Yuji tem uma foto do seu melhor amigo que se veste de garota guardada. A questão é, será que ele tá sentindo alguma coisa por ele? Saca só, mano. Tudo começa com ele observando a Oi-san pela janela, vendo que ela tava meio agitada, meio suspeita, e ao perceber que ele tava olhando pra ela, acaba escondendo alguma coisa no seu bolso e sai correndo. Suspeito pra caramba, vai atrás dessa mina agora, meu parceiro. Nessa aí acaba chamando o Makoto e juntos meio que encurralam aquela menina, né, perguntando logo o que tinha em seu bolso. Já metendo a mão e percebendo que era só um lenço. Justamente o lenço que o Makoto havia dado pra ela, o que tava manchado de sangue. É, esquisito isso aí, minha filha. Vai extratar, viu? Nessa eles se retiram, só que o Yuji acaba deixando cair ali a sua carteirinha. E nela havia uma foto do Makoto dormindo. E adivinha quem viu? Adivinha. Dá esse negócio aqui. É melhor você não contar pro Makoto o que você viu, senão você tá lascada. Então dá essa foto aqui pra mãe, dá? Amanhã eu entrego, tá bom? Recém no outro dia, pra manter o seu segredo, né, ele entrega três fotos do Makoto pra ela, que foi um pouquinho preocupante. Primeiramente, dela ter falado que a coleção do Senpai foi enriquecida, né, muito obcecada essa menina. E segundo, dele ter outras fotos do Makoto guardadas. Tipo, nenhum desses dois bate bem na cabeça, cara. E o foda é que o anime nos dá duas opções logo de cara. Ou a gente apoia ela, ou a gente apoia ele ficar com o Makoto. Mas fala aí, qual a opinião de vocês?